Quando o dia vai embora, a alegria vai com ele devagar. Quando a noite vem chegando, a tristeza vem correndo me abraçar. Quero cantar, lararara, lararara, pra não chorar. Lararara, 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 lararara. Quando o dia vai embora, a alegria vai com ele devagar. Quando a noite vem chegando, a tristeza vem correndo me abraçar. Lararara, 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 lararara. Lararara, lararara, lararara. Lararara, lararara. Lararara, lararara. Lararara, lararara, lararara. Lararara, lararara, lararara. Lararara, lararara, lararara. Tchau, tchau.